Ele é a paz da terra e do céu Nosso salvador É Jesus o Senhor É a noite de paz, é a noite de amor E por poder entender o amor Entre os astros, os paz em su vida É a noite de paz, amando em seu coração É Jesus o Senhor Brilha a estrella de paz Brilha a estrella de paz Vem na paz, vem no amor Neste mundo tal que matou Vem em todos e me pedem Que nos venha a conduzir Neste mundo tal que matou Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Vini Santana